Música Bom dia, bom dia! Hoje vai ter vlogger! Vou perder meu medo agora E dar um passeio, acho que é assim Vamos atravessar, estou em Sotomé Sotomé não, é uma base naval É o que? Eu pisei em cima da lombretta? Que susto! Esse lugar preto aqui é lombretta Ah tá! O lugar é namorado ali Lugar preto é lombretta Até vlogger! Depois do acidente, depois de seis meses E eu vim pra praia É pra esperar um ano Né? Vamos lá! No balanço do mar Já tô no barco, dá recheio, mas o barco ainda não sai Por isso que eu tô gravando Eu não ficar com medo, amei Não, depois que a pessoa quase cai naquela pôr daquela travessia magra Da pôr daquela lancha Não quero pôr da não Ninguém merece isso não Ah, esse cabelo A pessoa faz o cabelo ontem, né? Escova, prancha Só pra ir pra praia Coisa de linha, rei Fazer vlog do meu dia passeando Porque de hoje é que vocês me pedem E eu não faço vlog pra vocês Tá Tá Tá, 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 bora Tá, bora Tchau 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 Um cara que vai chover Olha lá como tá Olha lá chovendo lá, olha lá chovendo lá Vai chover, mas é pouco Ah, recebeu papéis Pra ficar chovendo Uai Tá bom Chegamos, chegamos, chegamos Vou pegar minha cidade Eu vou tentar descer aqui Tá raro São Pedro é bipolar em Salvador Então peraí Tava sol E vai chover Né? São Pedro bipolar E o bonitinho disse que não ia chover É difícil A pessoa gordinha desse jeito É que sai do barco É difícil É difícil um lugar grande É só o dia na praia A pessoa fica tudo merando Não é maluca A pessoa lá não gravando Sou youtuber A doida Olha lá Sai do Salvador Aqui tá rapaz do Salvador não, né? Não, então eu saí do Salvador Ninguém merece Vamos almoçar Pirãozinho Farinha Mariscada Isso aqui é de que, amor? Chumbinho De chumbinho Vamos comer chumbinho Eu vou botar foto pra vocês O que é chumbinho, tá? Calma Vamos almoçar Olha a moqueca A moqueca Coetro A gente almoçar A beira-mar Coisa boa Ele é o menor marisco Do mundo Olha É pequenininho É o mesmo Que a pássuru, né? Galçuru Não, né? Chumbião, chumou eu. Chumbião, arroz, chumou outra coisa. Mas é a mesma família. Praia, fica de roupa, tá? Gente, apaiou. A parte dizendo que eu vou chover, a outra parte falando que toca o sol. E agora a gente vai almoçar. Vamos comer chumbinho. Mas não mata, não. Esse chumbinho não mata, não. Eu não posso estar gravando muito aqui, não, porque tá rolando o som. Então, eu não vou tomar strike, né? Mas, vamos almoçar. Vem um pouquinho. Olha só, muito. Ai, coisa boa. Boa. Olha os barcos parando pra pegar passageiro, né? Tem que atravessar. Marca. Então, agora eu posso falar um pouquinho pra vocês. Por quê? Porque eu saí um pouco da zoada. Então, Vamos pegar a embarcação, né? Vamos pegar a via lá, né? Estamos indo pra casa. Pegar a embarcação agora. Pra poder voltar pra Salvador. Estamos na embarcação. Tá? Embarquinho. E fica assim, os barcos parados. Esperando os passageiros. Vai até que hora aqui, amor? 19 horas. Até 19 horas tem barco pra voltar pra Salvador. Até 17 horas. Até às 5. É. Até às 5 tem embarcação pra poder voltar pra Salvador. Tá? Mas, tem algumas pousadas. O bairro restante que a gente tava também é pousada. Caso vocês não queiram voltar pra Salvador, ficar aqui. Tem 15 pousadas aqui. 15? 15 pousadas. É ilha de maré, né? Ilha de maré. A gente tá na ilha de maré. É. Praia de botelho. Praia de botelho. Tá. É coisas que existem aqui na Bahia, em Salvador, e ninguém procura. Preferei pra fora. Olha a água como é. Tirando as águas, é, clarinha, ó. E aí vem um barco. E agora fica aqui de molho, esperando o barco encher. Verdadeiro Paraníso Ecológico. Pra poder ir pra Salvador. Né? No menos eu matei minha vontade de praia. 20 minutos de barco. Fazer o que, né? O que você tava falando. É quanto é o mundo de barco? 20 minutos. De Salvador, o carro? De Salvador. Praia de maré. 20 minutos de barco, tá? Caso você queira vir de ônibus... Não vem. Não vem. A não ser que você pegue o carro, sorte na base naval, pra pegar, sabe, na praia e pegar o barco, tá? Mas se você for de carro, é só pegar o barco, aqui em Sotomay, pra atravessar, né? Sotomayipari. Sotomayipari. Tá. Não sei, meu filho. Nunca vi do lado de cá. Então tem que tá perguntando as coisas. E estamos aqui esperando o carro saiu. O carro, olha. Vou filmar. Esperando o carro, não. Esperando o barco sair. Vem com o carro, ó. Barco sair. O carro sair. E salva a vida. Sou medrosa, gente. Muito medrosa. Deio trauma. De quem já caiu, tá? Entre o barco e o lugar que ele para. Caí. Uma tragadura. Pois é. Caí literalmente. Então eu tenho medo de barco. Não viagem. A maré tá enchendo, ó. Aí bate até lá o muro, né? Onde ela enche. A gente chegou e a maré tava rasinha. Aí agora tá enchendo. Deixa eu parar de mostrar a moça aqui. Pra que? Porque ela me pede os doutorais. E é assim. O morrinho. Ele falou que atrás do morro tem uma comunidade. Dá pra vir pela BR. Não. Então eu tenho que vir de barco mesmo. Tem, gente? Me tá sacudindo a porra do barco. O morro. O morro. Vai. A pessoa vai agarrada aqui no pau. Vai afundar. Vai afundar o seu corte. Vai afundar. Vai afundar nada. Vai afundar. Vai me enterrar, mas... Você vai me... Você vai me... Fica me botando medo. O negócio nem saiu ainda. A pessoa vai agarrar nem isso aqui, rapaz. É a peleja. É? Não dizer nada a você, não. Mais dois anos embora. Ai! Todo molhado agora. Coisa boa. Tirar a água quentinha. Tirar a cerveja, né? Não. Qual é que é tirar a cerveja? A água tá quente, mas eu não vou entrar na água, né? Olha. Maria que gosta. Chape Maria. Maria em praia, coitada de eu. Tô ferrada. É água o tempo todo. Tô ferrada. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal